Reforços no Flu Fluminense vai quebrar Tabu, Maracanã vai ficar pequeno e Fusão rumo a Sul-Americana Fala rapaziada do BTB Sports, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque Já estou preparado para mais um Giro de Notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Sports Mas antes, é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento Porque dessa maneira mais e mais pessoas vão saber que o BTB Sports todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal Faz um Giro de Notícias do Fusão, te deixando 100% antenado e informado de tudo o que está acontecendo no dia a dia do Tricolor Carioca Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo porque temos muito o que falar Porque temos aí um dia repleto de notícias do Fluminense Futebol Clube A primeira de todas, reforço no Fluminense Exatamente, o Fusão vai ter quatro reforços para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro Que acontece domingo no estádio Alfredo Giacone contra o Juventude O Fluminense contará ali com a volta de dois jogadores muito importantes E com a estreia de dois jogadores que já estão regularizados no BID para essa partida tão importante Válida pelo Brasileirão Primeiro, eu trago a informação de Germancano e Martinelli Os dois que estarão de volta ali a serem relacionados a uma partida O Cano, que já não joga ali desde o duelo contra o Palmeiras ainda pelo primeiro turno Retorna depois de uma lesão no pé Oficialmente, o Cano estará na lista de relacionados Eu confirmo essa informação para você, o Cano é um dos nomes na lista Dos relacionados do técnico Mano Menezes Além dele, o Martinelli retorna ali de suspensão após cumprir Depois do terceiro cartão amarelo E estará também disponível para a partida contra o Juventude Além dessas duas voltas, o time carioca vai ter a novidade em campo do Vitor Hugo Reforço que veio ali em empréstimo do Cascavel Futebol Clube E também ali vai ter a presença do Gabriel Fuentes, lateral esquerdo Que foi contratado para suprir a ausência do Diogo Barbosa Que segue se recuperando de lesão Esses dois jogadores, é claro, existem uma grande expectativa do torcedor tricolor Na estreia dessas duas peças Isso porque tanto o Gabriel Fuentes quanto o Vitor Hugo Vieram para suprir posições carentes nesse Fluminense Primeiro, o Gabriel Fuentes vem para suprir a posição do Diogo Barbosa E propriamente do Marcelo Que quando o Fuentes chega ainda estava lesionado Ou seja, ele viria para cumprir essa posição da lateral esquerda Onde o Fusão ainda encontra muita dificuldade dentro ali Do âmbito de organização tática E também técnica da equipe Do técnico Mano Menezes Então o Fuentes, é claro, não deve entrar entre os titulares Isso porque o Marcelo segue na posição Segue sendo ali o responsável pela posição O dono da posição Mas o Marcelo não deve jogar mais de 45 minutos Ou seja, o Gabriel Fuentes pode se tornar peça aí Para o segundo tempo do Fusão Nessa partida contra o Juventude É claro, a não ser que o Marcelo aguente um pouco mais A fisiologia está segurando em relação a isso Porque o Marcelo também vem de uma sequência de lesões graves É um jogador que não está forçando tanto Em relação a esse estudo do Departamento Médico E da fisiologia do Fluminense E pode ali atuar apenas 45 minutos Já o Vitor Hugo Vem para suprir a posição do volante André Ele que foi vendido ali para o Wolverhampton da Inglaterra Inclusive já fez até a sua estreia O André com a camisa da equipe inglesa E agora aguarda ali Para ter essa oportunidade O Vitor Hugo Que chega para suprir essa posição do volante André É claro O Vitor Hugo A galera ainda está com o pé atrás Jogador do Cascavel Futebol Clube Como é que a gente pode confiar? Cara, foi um pedido do Mano Menezes O Mano Menezes já observava o jogador há bastante tempo Analisando o campeonato que ele jogava Fez um bom campeonato regional E dali o Mano Menezes observou E pediu para que o Fluminense fizesse uma proposta Trazendo o Vitor Hugo ao tricolor das Laranjeiras Prosseguindo com o Júlio de Notícias Fluminense vai quebrar tabu Exatamente Eu estou falando ali do Flusão Que tem que ganhar o Juventude Para quebrar um tabu de quase 19 anos Exatamente O Fluminense terá pela frente um jejum de quase 19 anos Na partida contra o Juventude neste domingo Às 16h30 no horário de Brasília Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Para você entender, torcedor de casa A distância que o Fluminense vive em relação A essa sequência do Juventude O Fluminense, né Teve a sua última vitória para cima do time gaúcho No Alfredo Giacone Em outubro de 2005 Naquele ano O Fluminense venceu de virada por 4x3 Com gols de Lene, Petkovic e Adriano Magrão Que marcou duas vezes O final da partida, inclusive, foi emocionante Porque o Fluminense fez o gol da vitória Aos 47 minutos do segundo tempo Com o Petkovic E desde então O Fluminense enfrentou o Juventude Mais cinco vezes no Alfredo Giacone Empatou duas e perdeu três A última derrota aconteceu no jogo da Copa do Brasil deste ano Depois no Flú abriu o placar E o Juventude de virada Vencer a partida por 3x2 E esse resultado que custou caro ao Fluminense Porque encontrou dificuldades para se classificar Aqui no Maracanã Acabou sendo eliminado para a equipe da Serra Gaúcha Falando até mesmo nesse tabu É claro, a gente tem que mencionar que o Juventude Ficou vários anos aí disputando a Série C A Série B do Campeonato Brasileiro Ou seja Vamos colocar aí que desses últimos anos Desde 2005 pra cá Tem mais de 15 anos aí basicamente Nós temos ali a participação do Juventude Quatro anos na primeira divisão Vamos colocar assim no máximo De três a quatro anos E é ali que se mantém essa distância Que o Juventude conseguiu abrir do Fluminense Em relação ao que poderia ser proposto Dentro desse tabu Que tem que ser quebrado pela equipe tricolor Prosseguindo com os Jus Notícias Maracanã vai ficar pequeno Exatamente Eu estou falando do confronto válido Pela Libertadores da América Quartas de final Fluminense e Atlético Mineiro Que acontecerá no estádio do Maracanã O primeiro jogo é claro Depois tudo se decide lá na Arena MRV Em Minas Gerais Trazendo até essa informação Fluminense e Atlético Mineiro Já tem mais de 40 mil ingressos vendidos Para as quartas de final da Libertadores Setor Sul esgotado Setor Leste Superior esgotado Setor Leste Inferior esgotado E Setor Oeste Inferior esgotado Ou seja Só temos agora o Oeste Superior Cadeiras criativas e camarotes Para poder acompanhar É claro o Setor Norte Sendo aberto também Para a disponibilidade da carga de ingresso O que deve acontecer Fluminense deve estar aguardando Lembrando que o jogo é só na próxima semana Ou seja A torcida do Fusão comparecendo Fazendo barulho E é claro Não só isso Apoiando o time Dentro desse sonho Do bicampeonato da Libertadores da América Porque vale destacar Que o Fluminense É o atual campeão da competição Então tem que respeitar o Fusão Porque ele veste Essa camisa de campeão Da Libertadores da América Inclusive falando Em relação a isso É um jogo muito importante Porque o Fluminense acaba decidindo O campeonato fora É um jogo que o Fluminense Acaba decidindo fora de casa Contra a equipe do Atlético Mineiro É uma equipe que entende muito bem Como jogar dentro da sua casa Apesar de que Vem encontrando dificuldade Nos últimos jogos Inclusive teve até um depoimento Do atacante Paulinho Onde ele fala Que ele vem encontrando Uma dificuldade de jogar Dentro da Arena MRV E que se fosse possível Preferiria até mesmo Jogar dentro do Mineirão Que teoricamente Abre aspas É a casa do Cruzeiro Porque a gente tem ali Não só a participação do Cruzeiro Dentro do Mineirão Também as outras equipes jogam Enfim E ali ficou aquele pedido A ser acatado Pela equipe mineira Mas a partida vai ser Na Arena MRV Prosseguindo com as notícias Fusão rumo à Sul-Americana Presta atenção torcedor Que eu vou te explicar Matematicamente As possibilidades do Fluminense Estar na Sul-Americana Inclusive vencendo nessa rodada Já tendo a possibilidade De estar muito próximo Ali do G8 Para classificação também Na Sul-Americana E possivelmente De uma Libertadores da América Eu já vou te provar Que dessa vez A visão do Fluminense Já é outra Dependendo dessa vitória Contra o Juventude O Fluminense Já respira novos ares É a hora de pensar diferente É a hora de entender Que já está pensando Na parte de cima da tabela E que tem bastante rodada Pela frente Para tentar pensar nisso O Fluminense hoje Vou deixar ter aqui A tabela aqui do lado Vive ali a 16ª colocação Com 27 pontos E tem um jogo a menos Do que algumas equipes A gente já está Na 25ª rodada Tem um jogo a menos Que algumas equipes Vale destacar que o Grêmio Que está na frente do Fluminense Tem dois jogos a menos E tem outras equipes Que também ainda estão Com partidas a menos Referentes ali As tragédias que ocorreram No estado do Rio Grande do Sul O Fluminense hoje Tem 27 pontos Galera, para você entender Uma vitória do Fluminense Contra o Juventude No estádio Alfredo Giacone Faz com que a equipe Tricolor Além de passar o Juventude Encoste no Bragantino Com 30 pontos Ou seja O Fluminense Dependendo da sequência De resultados Tanto de Grêmio Criciúma E Atlético Paranaense Fizesse com que a equipe Terminasse na 12ª colocação Atrás do Bragantino Já ali próximo da lista De classificação Para a Sul-Americana E também para a Libertadores Da América E aí dependeria apenas Do Fluminense Por conta própria Perdão Ganhar os próximos jogos E continuar pontuando Porque uma hora Seus adversários Irão tropeçar O que o Fluminense Precisa entender É que o ritmo É muito importante Dentro desse momento Da competição O Fluminense Precisa manter o ritmo E entender que Agora O pensamento é outro Agora O Fluminense Pensa em parte De cima da tabela Pensa em momento Que pode respirar melhor E até mesmo Visar novos ares Dentro do campeonato brasileiro Galera Eu vou me despedindo De mais desse vídeo Na tela do BTB Sports Mas antes Eu vou pedir mais uma vez Deixa seu like Deixa seu comentário E também o seu compartilhamento Porque é muito importante Dessa maneira Mais e mais torcedores Vão saber que o BTB Sports Todos os dias Nesse mesmo horário Divulga O vídeo de notícias Do Fluminense Futebol Clube Te deixando sempre informado Sobre tudo o que está acontecendo Período de data FIFA Se encerrando E agora voltam As atividades Que saudade Que eu estava do Fluminense Torcedor Então é isso Eu vou me despedindo Sem mais delongas Meu nome é Yuri Duque Muito obrigado Pra você que me acompanhou Até aqui E tchau tchau Tamo junto Até a próxima Tchau